Um beijinho na China Um beijinho na China Um beijinho na China Coragem Experimenta É muito bom É um vírus Não vai experimentar É gostoso É gosto de peixe Bom apetite É o camarão? É Experimenta Eu vou deixar o pequenininho pra você Ai ai É muito bom É muito bom Nossa É isso ai É isso ai É isso ai É isso ai